Rio, mil trecentos e sessenta Kilohertz, a rádio que briga por você. No ar, faixa livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade. A interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação, Paulo Passarinho. A decisão da Justiça do Trabalho do Paraná suspende demissões de petroleiros na fábrica de fertilizantes nitrogenados até o próximo dia 6 de março, no momento em que a greve se fortalece, apesar da polêmica decisão do ministro Ives Gandra, do TST, considerando abusivo o movimento, aplicando multas milionárias contra os sindicatos da categoria. A Justiça da Bahia, por sua vez, determina que corpo de Adriano da Móbrega seja submetido a nova perícia, enquanto Bolsonaro defende perícia independente e investigação insuspeita nos celulares do ex-capitão do BOP. E nova agressão verbal, insulto e calúnia de Bolsonaro, dirigida agora à jornalista Folha de São Paulo, produz manifestações de crítica e repúdio de políticos, personalidades e entidades. Essas e outras notícias nesta quarta-feira, 19 de fevereiro do ano de 2020, do programa Faixa Liga. Um comentário de Paulo Passarinho. Bom dia, ouvinte. O senhor Jair Bolsonaro, que ocupa a presidência da República, continua na sua escalada de verdadeiros absurdos. Ontem, por exemplo, em relação a essa questão relativa à morte do ex-capitão do BOP, Adriano da Móbrega, lá na Bahia, uma verdadeira execução, não resta dúvida com relação a isso. Apesar de muita gente ter ainda dúvidas a respeito da ação da PM lá da Bahia. Mas o fato é que o Bolsonaro ontem, no meio das vacilações, no meu ponto de vista da oposição, o Bolsonaro declarou que é necessário uma perícia independente no corpo lá do Adriano. E foi mais longe. Ele disse que há de se ter uma averiguação insuspeita nos celulares do ex-capitão do BOP, possivelmente já se preparando para alguma novidade que possa surgir em relação a esses celulares. Afinal de contas, quem tinha relações íntimas com esse matador de aluguel, podemos assim dizer, apontado pela polícia do Rio como chefe de um chamado escritório do crime, é a própria família Bolsonaro. Vá lá, o que se pode encontrar aí nesses celulares. Mas o senhor Bolsonaro passou dos limites, foi quando justamente se referiu, novamente usando de agressões verbais, insultos e calúnias, à jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo. A jornalista é responsável por uma série de reportagens que mostraram cabalmente que houve uma ação dirigida para a difusão de fake news nas últimas eleições presidenciais, que inclusive beneficiaram o senhor Bolsonaro. E essas fake news foram difundidas por empresas estrangeiras, sendo pagas por empresários brasileiros que se utilizavam de caixa 2 das suas respectivas empresas. tanto uma iniciativa quanto outra são consideradas crimes. Crimes que, curiosamente, a justiça brasileira até agora não se debruçou a contento a respeito dos mesmos. Mas Bolsonaro ontem, na verdade, ele repercutiu afirmações caluniosas que já haviam sido feitas por um ex-funcionário de uma das empresas que foram justamente responsáveis pela difusão desses fake news. E Bolsonaro passou dos limites, porque, além de usar uma linguagem absolutamente inadequada, uma linguagem grosseira, chula, conforme é, inclusive, o estilo do cavalão, conforme ele era chamado no exército, o problema é que passou dos limites realmente. Foi um ataque extremamente desrespeitoso e grosseiro. Isso arrancou, inclusive, do jornal Folha de São Paulo, que foi um dos órgãos de imprensa que mais jogaram lenha na fogueira do impeachment da Dilma, e que acabou, é muito difícil desvincular uma coisa da outra, acabou por, inclusive, criar as condições para essa eleição, que eu considero completamente irregular, do Bolsonaro em 2018. E o jornal Folha de São Paulo produziu ontem mesmo um editorial muito duro, onde diz o seguinte, o chefe de Estado comporta-se como chefe de bando, Seus jaguntos avançam contra a reputação de quem se anteponha à aventura autoritária. Presidentes da Câmara e do Senado, ministros do Supremo Tribunal Federal, governadores de Estado, repórteres e organizações da mídia tornaram-se vítimas constantes de insultos e ameaças. Continua o editorial. Há método não ofensivo. Os atores agredidos integram um aparato que evita a penetração do veneno, do despotismo no organismo institucional. Bolsonaro não tem força no Congresso, nem sequer dispõe de um partido. Testemunha a redução de prerrogativas da presidência, arriscada agora até de perder o pouco que lhe resta de comando orçamentário. Escolhe a tática de tentar minar o sistema de freios e contrapesos. Privilegia militares com verbas, regras e cargos. E o exemplo federal estimula o apetite de policiais nos Estados. Governadores são expostos por uma bravata presidencial sob preços de combustíveis a um embate com caminhoneiros. Pistoleiros digitais, milicianos e uma parte dos militares compõem o contingente dos sonhos do presidente para compensar a sua pequenez, satisfazer a sua índole cesarista e desafiar o rochedo do Estado Democrático e Direito. Por fim, o editorial diz o seguinte. Defender o reemprego de um ato que fechou o Congresso Nacional, como fez o deputado Eduardo Bolsonaro ao invocar o AI-5, não deveria ser considerado deslize menor pelos colegas que vão julgá-lo no Conselho de Ética. As imunidades para o exercício da política não foram pensadas para que mandatários possam difamar, injuriar e caluniar cidadãos desprovidos de poder, como está ocorrendo. Dignidade, honra e decoro são requisitos legais para a função pública. O presidente que os desrespeita comete crime de responsabilidade. Assim, o editorial do jornal Conselho de São Paulo se junta a um conjunto de outras manifestações de personalidades, de políticos e de entidades que ontem mesmo se posicionaram contra mais esse abuso do senhor Bolsonaro. A grande questão é se o tal sistema de freios e contrapesos de fato funciona em um país que desde 2016 assiste a verdadeiros absurdos, absurdos que são sempre respaldados pelo Supremo Tribunal Federal e muitas vezes sob ameaça, inclusive, do alto comando do Exército. Essa é a excepcionalidade institucional que estamos vivendo. E é em relação a essa excepcionalidade institucional que um presidente como Bolsonaro faz o que bem entende. A grande questão é até quando. Até quando o Brasil irá, na verdade, continuar a se submeter a um verdadeiro irresponsável como esse que ocupa agora o Palácio do Planalto. A opinião do Baixa Libre Estamos apresentando Baixa Libre Trânsito Ouvinte da Bães que parte da zona oeste da cidade começando ao centro do Rio pela Avenida Brasil encontra retenções entre Bangu e Realengo ganha tempo quem faz luto da estrada da Água Franca em direção à estrada São Pedro de Alcântara Eu observo também a movimentação pela Avenida de Santa Cruz Pode ser uma alternativa, porém, lá na frente fica sabendo o ouvinte que tem congestionamento nas proximidades de Sulacap Depois de chegar à Avenida Marechal, Fontenari Oferta Toyota Riozen Toda linha Etios Com parcelas a partir de R$ 399,00 E taxa especial Acesse riozen.com.br No trânsito desse sentido da vida Felipe Macom para a Rádio Bandeirando R$ 1360,00 Você, ouvinte do programa Faixa Livre pode ajudar a mantê-lo no ar Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco do Brasil Agência 0183, dígito X Conta corrente número 142426, dígito 2 Esta conta encontra-se em nome da Associação de Engenheiros a Petrobras, a EPET Uma das nossas entidades patrocinadoras Mas seus recursos são exclusivamente utilizados para manutenção do nosso programa Petróleo Eles estão de volta No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás Voltaram Não para pagar a conta ou pedir desculpas Mas porque agora querem o pré-sal Portugal com a Petrogal Espanha com a Repsol Inglaterra com o BG Group Holanda e Inglaterra com a Shell Pelos leilões da ANP As empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo Reaja O petróleo tem que ser nosso Bandeirantes Voltamos a apresentar Faixa Livre Estamos de volta, ouvinte Com o início da nossa edição Dessa quarta-feira 19 de fevereiro do ano 2020 Do programa Faixa Livre Uma produção da jornalista Celeste Sintra Auxiliada pela também jornalista Natália Moraes E tendo no comando do áudio O Peter Nesse período de férias Do Francisco de Assis Meu bom dia a todos E meu bom dia Especialmente a vocês, ouvintes Que podem aqui participar Através do telefone 2543 1360 Nos enviando mensagens eletrônicas Para o endereço ouvinte Arroba Programa Faixa Livre Tudojunto .com.br Ou ainda Enviando as suas participações Diretamente para a nossa página do Facebook Programa Faixa Livre Onde vocês também podem nos acompanhar Ao vivo e a cores Na transmissão Que realizamos diariamente Diretamente aqui do estúdio Da Rádio Bandeirantes No Rio de Janeiro O Faixa Livre também pode ser acompanhado Pelas páginas Tanto do programa www.programafachalivretudojunto.com.br Como também Na página da Associação de Engenheiros da Petrobras AEPET Uma das nossas entidades patrocinadoras O endereço da página é www.aepet.org.br E dando início às nossas entrevistas Na ponta da linha Vamos conversar com Cid Benjamin Jornalista e vice-presidente Da Associação Brasileira de Imprensa ABI Cid Benjamin, bom dia Bom dia, Paulo Bom dia, Uri Cid Benjamin Parece que o senhor Bolsonaro ontem Passou de todos os limites Quando fez referências Absolutamente desrespeitosas Caluniosas Contra a jornalista Patrícia Campos Melo E pior Ele repetiu Ou tentou Reproduzir Acusações Que já haviam sido Contestadas Tanto pela jornalista Como pelo jornal Folha de São Paulo Por conta aí Daquelas Matérias jornalísticas Muito importantes Da jornalista Patrícia A respeito justamente Das fake news Fake news Que embalaram A campanha A vitória eleitoral Do Bolsonaro ABI soltou Uma nota Inclusive Importante Bem como Houve manifestações Generalizadas De personalidades De políticos E de outras entidades Também Cid Para onde estamos indo Com esse atual Presidente da República Nós nunca Estivemos Com um Com um comportamento Tão Cafajesto Escolheram Governos Milicianos Meninos Na democracia Dos trabalhadores Governo Entreguista Governo Que é traidor Na soberania Nacional Se apoia Em pastores E empresas Evangélicas Em pastores Em negócios Figaristas É um governo Inimigo da cultura Do meio ambiente Ele cooptou Altos humanos Militares Dando Altíssimos salários No nosso estado Nunca Um governo Nem Nem era Estadão Militar Há tantos militares Em cargos civis E Um conjunto A corporação Dando vantagens Que outros Trabalhadores Não têm Basta ver Que a reforma Da presidência Que foi um desastre Para qualquer trabalhador Para os militares 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 Para o 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 militares Há tantos militares Pastores Dilma É uma situação Importante Importante E com o militares Do militares Todas as formas Contra a reputação De quem se anteponha A aventura autoritária Eu, por exemplo O PSDB Que nunca se conformou Com a derrota Do Aécio Neves Para a Dilma Rousseff Logo depois Das eleições Já batia o bumbo Sem ter razão Nenhuma Por um impeachment No caso do Bolsonaro Não faltam Não faltam razões Para se pedir Esse impeachment E a oposição Tem um comportamento Inclusive frente A execução O assassinato Desse capitão Adriano Que me parece Muito vacilante As pessoas Ninguém Sequer sabem Por exemplo Ou sequer Tem coragem De afirmar claramente Que esse capitão Foi executado Que ele É chefe Do escritório do crime Que está intimamente Ligado ao assassinato Da Marielle E que ele É um miliciano Um miliciano Perigosíssimo Ou seja Neste caso Inclusive Do assassinato Do Adriano Me parece Que setores Da oposição Mostraram Toda a sua vacilação Frente a um quadro Gravíssimo Que estamos vivendo Eu concordo Contigo Em relação A algumas figuras Da oposição Mas as denúncias No conselho No congresso Tem sido feitas O Glauber Braga Deputado Se enfim Ao ministro Moro Com o capanga De miliciano Uma coisa desse tipo Agora essas expressões São ditas E não Chegam a mudar O quadro É verdade Você tem toda a razão Que o comportamento Do governador Da Bahia Nesse caso Do assassinato Da queima de arquivos De miliciano Foi absolutamente Cruzilânime Absolutamente Cruzilânime Ele tentou Passar despercebidos Como se tivesse Tido Uma coisa técnica A morte De miliciano Não foi Todo mundo sabe Que foi tema de arquivo A forma como A polícia baiana Atuou Não foi para prender O Adriano E obter informações Depois Agora O fato é que O quadro é difícil Não basta Você fazer a denúncia Para mudar A correlação De forças Em relação Ao impeachment Vai se colocar Essa situação No impeachment Nesse passo Vai se colocar Em pedido de impeachment Agora O pedido de impeachment Tem que ser aceito No presidente da Câmara Hoje O pedido de impeachment Do Bolsonaro Tenderia Ser arquivado Sem mais delongas Pelo Deputado Rodrigo Maia Que é o presidente Da Câmara Não é um quadro fácil Não basta Que a oposição Queira Reagir Em alguns casos Ela está Passando por Dilânime Como o caso Do governador Da Bahia O Ipota Em outros casos Ela estrila Estrila Grita Grita Mas não chega A mudar O quadro Mas o meu problema Você fala assim Que as pessoas Da oposição O problema Não é só O governador Da Bahia Que além De ter vacilado Nessa história Do Adriano Ele está adotando Lá também Terapias Que são recomendadas Pelos liberais Para enfrentar A suposta Crise fiscal O governador Do Maranhão Defendeu também A entrega Lá da base De Alcântara Bem como Tem uma posição Cada vez mais Me parece Leniente Frente Inclusive A essas políticas Liberais O PDT Do Ciro De alguma maneira Jogou água No moinho No moinho Dessa reforma Da Previdência Como se isso Fosse relevante Para enfrentar Os problemas Econômicos Do Brasil E o PT E o próprio pessoal Eu costumo Entrevistar aqui Seus dirigentes Apostam as suas fichas Na eleição municipal Como se elas fossem Como é que se chama Alterar a correlação De forças Eu acho que o pessoal Não está vendo O que está acontecendo O Bolsonaro Está forçando A barra No sentido De esticar a corda E chegar A indicação A ditadura E as pessoas Ficam discutindo Como é que vai ser A coligação Para a Prefeitura E até que se discuta isso Mas essa não pode Ser a questão central E tem toda razão No caso do PT Eu queria ouvir Uma comparação É muito dura Mas não deixa De ter seu sentido Porque o PT É uma coisa De libertação do Lula Lula livre Parece um pouco Aquele cachorro Que sai correndo Atrás de um carro Latindo Quando o carro para O cachorro para também Não sabe o que fazer O Lula está livre E agora? O que fazer? Então vão ficar discutindo Simplesmente A coligação Aqui ou ali Agora Eu concordo Com você Nesse aspecto Agora quero dizer Que a situação política É muito ruim Para o movimento popular Mesmo que Não houvesse Esse tipo de De comportamento O quadro É um quadro complicado E independe Da política errada Que está sendo feita Uma boa parcela Da oposição Agora Eu acho que o problema Todo está nas lideranças Viu O Cid Porque O povão está brigando Os petroleiros Estão dando uma lição E tanto Essa greve deles Entra hoje No 19º dia Ontem Ele teve uma vitória Importante Que foi a decisão Lá da justiça Do Paraná Que pelo menos Temporariamente Suspendeu Aquelas demissões E apesar A greve Continua e se amplia Apesar aí Das decisões Do Ives Gandra Que podem ser Inclusive Sem respaldo legal Elas podem ser Derrubadas No futuro próximo Pelo pleno Lá do TST Ou por alguma turma Lá do TST Mas o fato É que o Ives Gandra Jogou pesado Considerou abusivo O movimento E aplicou Muitas milionárias Pois é Ou seja O pessoal Da Casa da Moeda Do Serpro Da Dataprev Os servidores públicos Em geral Eles estão mobilizados Para a luta Então está sendo Apontado o dia 18 de março Para um novo dia Nacional de luta Ou seja Há movimentações Na base da sociedade Agora Me parece Que as lideranças Elas não estão apostando Como o PSDB Apostou lá no passado Numa ofensiva A campanha do impeachment Do Aécio Neves Começou em 2014 O Eduardo Cunha Só foi aceitar O pedido Em 2016 Se não me engano Ou no final De 2015 Não me recordo mais Muito bem O problema é que Não dá para continuar Com o Bolsonaro Cid Essa que é a grande questão O Paulo O senhor estava conversando Com a pessoa Esse país está Precisando De uma revolução Esse país não dá Tudo bem Eu concordo Agora O que fazer exatamente Olha Eu acho Você tem razão Em apontar Vários Dizir Na oposição Agora Eu acho Que tem o quê De ilusório Para não ser visto Que o problema Reside Nas lideranças Isso me lembra Um pouco Certas correntes Autotipistas Que acham Que a revolução Não se deram Porque sempre houve Traição da liderança E sem saber Por que é Que não surgiram Outras lideranças Aceitas Pelo movimento popular Abandonando as lideranças Saidoras E parece que o quadro É mais complicado E essas lutas Que você lembrou Que são importantíssimas Apoiadas Valorizadas São todas lutas Defensivas E algumas delas Inclusive com Pequenas perspectivas De vitória imediata Eu temo um pouco Eu dou todo o apoio A luta dos petroleiros Todo Todo Máximo Agora Eu fico perguntando Eles tem que fazer isso mesmo Mas O que não pode acontecer O que aconteceu Os mineiros Na Inglaterra Com a Maranhosa Que acabou Esticou A corda Esticou E acabou Ganhando Aquela queda de braço Não estou dizendo Que os petroleiros Recuarem Não tem que recuar Agora Não é um quadro fácil E não O fato De haver resistência Resistência A direitos Que estão sendo retirados Não apresentam Um quadro de ofensiva Às vezes Pelo contrário Você está na defensiva E está resistindo As medidas Antipopulares Antipopulares Antinacionais Do governo Bolsonaro E seus amigos É Eu compreendo Os seus temores Em relação A desdobramentos Possíveis Para a greve Dos petroleiros Agora Quem falou em revolução Foi você Eu entrei Entre a pasmaceira E a revolução Existem milhões De alternativas Eu só estou observando Que Para mim A questão Da revolução Não está colocada Evidentemente Mas O que a gente Está observando É que nós temos Um cidadão Na presidência Da república Que chegou lá Por um processo Completamente irregular Inclusive Esse ódio Contra a Patrícia Campos Mello É por conta De ela ter revelado Um dos segredos Da eleição Do Bolsonaro Que curiosamente O Tribunal Superior Eleitoral Não toma Nenhuma providência Apesar do Ex-presidente Do tribunal Luiz Fux Ter prometido Mundos e fundos Contra as tais Fake news Já se passaram Não trust em Fux Pois é É Trust em Fux Conforme lá A turma do Paraná Gosta de falar O Paraná Diz que Trust em Fux I don't trust em Fux Pois é Então Para onde vamos Porque É um governo Que Que a família Do presidente Tem íntimas relações Com um cidadão Que é Apresentado Pela polícia Civil Do Rio de Janeiro E pelo Ministério Público Estadual Como suposto Chefe De um escritório Do crime Ele é um matador De aluguel O presidente No seu passado Homenageou Esse cidadão Os filhos Deram condecoração Um dos filhos Empregou a mulher E a ex-mulher E a mãe Não tem Não tem Dúvida É um governo De milicianos O Bolsonaro E sua família E os chefes Milicianos São unicardes Isso aí não tem Dúvida O problema E agora Como é que a gente vai Não é nem para fazer Revolução Eu dei o exemplo De revolução Eu falei Que os protestistas Desculpam As lideranças Traidoras Para não ter De revolução Mas enfim Como há Mudanças profundas Como sempre A gente mudar A relação de forças Será que depende Só Das atuais lideranças Embora elas Estejam Fizendo na bola Em muitos E muitos aspectos Ou não Eu acho Às vezes Há uma certa Simplificação Foi a traição Desse pessoal Que está Complicando o jogo Na verdade O jogo É complexo E depois Eu queria falar De outro assunto Paulo Diga Não Fique à vontade Não É essa coisa Do E sabe que eu fiz Um livro Até quando eu Fiquei Com você Sobre O estado policial Como Como resistir Como sobreviver Eu fui obrigado Para fazer esse livro Para fazer Umas certas pesquisas Sobre o celular Como é que A polícia usa A polícia Usando os métodos A polícia Usa Essa coisa Do celular E tal E agora Está me chamando Muita atenção Que o Bolsonaro Está fazendo Questão Alô Oi Estou te ouvindo Está fazendo Questão De ter o controle Da perícia Sobre os 13 celulares 13 celulares Encontrados Com o Castelo Adriano Os leigos Talvez não saibam O que é Que isso significa Isso é da maior Importância Para as investigações Primeiro Se comprar um celular Tem que se identificar Portar CPF E acessar de residência Então Se o Adriano Tem 13 celulares Tem Pode se identificar Que as pessoas Que compraram o celular Ou pelo menos Os documentos falsos Usados Primeiro Passo importante Segundo lugar Se fosse de um celular Ou só do seu número Uma investigação Pode saber Para que aparelhos Ele ligou E quando Da mesma forma Pode saber Que número Ligaram para ele E também quando Então se escravia Novas pistas Importantes Na investigação Segurando as atividades Da vida Da vida Do Adriano Esses celulares Ligaram para quem Que as ligações Receberam Terceiro Qualquer ligação Feita por um celular Ou recebida Por ele Passa por uma Torre De transmissora Assim basta Rastrear o uso Do celular Do Adriano Para saber Com razoável Precisão Onde ele andava No momento De cada ligação Feita Ou recebida E cada ligação Tinha sido feita Pelo Wi-Fi De uma residência De uma empresa E tal Tem que ter Um endereço Preciso De onde estava E é necessário Mostrar a importância Disso Além disso Ainda que os Treze celulares Não tenham sido usados Não tenham feito Nenhuma ligação O que é improvável Se eles estiverem Sempre com bateria Pode saber Onde eles estavam Desde a compra Enfim Fazem investigações A perícia Dos celulares Do Adriano É um tesouro Resta saber Que vai querer Investigar seriamente A vida do Adriano Porque Ele já está querendo O Bolsonaro Que tem Essa informação Que eu acabei de dar aqui Está querendo Ele fazer Ele ter o controle Da perícia Dos celulares Vai que tem ligação De algum celular Do Adriano Para gente importante Perto do Palácio do Planalto Aí Vamos ter Uma materialidade Que mostra Que E o impeachment Começa a ser Uma coisa Meio Inevitável Me parece Que esse é um ponto Que a oposição Vai ter que se acer E o Não dá para contar Com a diligência Do governo baiano É um governo petista Muito preocupado Em ser simpático O Bolsonaro Mas é preciso Que a sociedade Se mobilize Para que a investigação Sobre o Adriano Acabe com a sua morte Já foi uma morte suspeita Agora Esse negócio Do Bolsonaro Defender uma averiguação Insuspeita É um factóide Porque Essa averiguação Será feita pela polícia Inclusive a própria justiça Da Bahia Já determinou Que seja feita Uma nova autópsia No corpo Do Adriano E esses celulares O Bolsonaro está preocupadíssimo É que os celulares Do Adriano Em outro lugar Ele também estaria Vai ter uma ligação Dele para o Adriano Do Adriano Para ele Não Isso está muito claro Agora Ele não tem condições Nenhuma De interferir Na polícia baiana O Bolsonaro Nessa Ele Eu acho que ele está Querendo E se prevenir Do que pode vir A surgir Nas investigações Desses celulares Aliás Com relação A esse caso A justiça Da Bahia Já definiu Que haverá Uma nova autópsia E há muita coisa Que precisa ser investigada Até porque Essa polícia Da Bahia Ela já foi Inclusive elogiada Pelo próprio Bolsonaro Eu não sei Sinceramente Se o governador Lá do PT Apesar de ter defendido A operação Da PM Se ele de fato Tem controle Sobre essa turma Né Cid Não Eu imagino Bom Outra pergunta É se ele quer Ter controle Sobre essa turma No caso Em casos Que envolvam O Bolsonaro Boa pergunta Se ele aceitaria Docemente Constrangido Uma sugestão Do Moro Por exemplo Nós gostaríamos Diante da gravidade Que o delegado Fulano Estivesse à frente Da manifestação Eu não confio Nele Eu não confio Nele Ele já deu Demonstrações Que não Não é capaz De ser firme Em aspectos Que vão contrariar A turma Que está no Planalto É O problema É o problema É que ele baixou A guarda Ao fazer a defesa Da PM Da Bahia E o Bolsonaro Que é um espertalhão Ele entrou com tudo Atribuiu Inclusive Ele ratifica a versão De que houve uma execução Que me parece Inegável E coloca a culpa Na perene Na perene da Bahia Que é do PT Ele não tem constrangimento Nenhum Não E a queima de arquivo Antigamente Eu gostava muito Era garoto E o detetive Perguntava assim A quem interessa O crime Para partir Na investigação Lógico A quem interessa A queima de arquivo A morte Do Adriano E ele não é O governador da Bahia Na verdade Ele foi culto Dessa Queima de arquivo Interessa A quem poderia Ter relações Com o Adriano E essas relações Poderiam vir à tona Ou seja Interessa A queima de arquivo Ao pessoal do Planalto Que é ligado Lógico Lógico Agora Nesse aspecto Você perguntava Cid O que a oposição Pode fazer Por exemplo Nessa questão Torna-se Absolutamente Vital A oposição Defender Que esse Fabrício Queiroz Seja encontrado Por que ele não é preso Ninguém fala mais Sobre o Fabrício Queiroz O Fabrício Queiroz Nesse momento Torna-se uma peça-chave Porque ele é íntimo Do tal Capitão Adriano Tem inclusive Transação financeira Do Adriano Com o Fabrício Queiroz Cujos dinheiros Inclusive Foram parar Na conta Da mulher do Bolsonaro Da atual mulher do Bolsonaro Então É uma confusão Danada E Ninguém reindica Esse O misterioso Paradeiro Do Sr. Fabrício Queiroz Que possivelmente Nessa altura do campeonato Deve estar muito preocupado Porque A sua vida Pode estar em jogo Também Alguns arquivos Começando a ser queimados E ninguém fala do Fabrício Queiroz Também isso Seria uma exigência Muito Vamos dizer Acentuada Da minha parte Porque parece que Nós estamos na Bélgica Ou na Dinamarca Numa situação Política Absolutamente Normal E civilizada Nós não estamos Claro Então vamos lá Buscar onde é que está o Queiroz Fazer uma nova autópsia Fazer uma investigação séria Sobre os celulares Do Bolsonaro Tem alguns pontos aí Importantes Do Bolsonaro Não Do meu ato falho Do Adriano Do Adriano Do Adriano Se vai entrar o Bolsonaro Na história É outra coisa Mas Tem Há pontos Para se buscar E Investigar Seriamente Esse colunio Entre milita E gente do governo Agora Sabe quem está nos escutando E está te mandando Um abraço Cid O nosso amigo comum Sidney Lianza Popular Sidão E ele dá um viva aqui Para a ABI E um viva Frente antifascista Por falar em frente antifascista A ABI tem diálogo aí Com os mais diferentes setores Você acha que isso seria possível Uma frente antifascista? Olha Uma frente Uma frente antifascista Para esses termos Eu acho que deve ser tentado Deve tentar aliançar Tudo com liberais Onde for possível E agora sabendo Que em alguns pontos Eles não virão Então Onde eles vierem Vamos juntos Onde não quiserem vir Vamos Sem eles E eu não estou falando Em PNADI Estou falando como uma pessoa De esquerda Vou dar um exemplo Os grandes direitos De imprensa Os jornais E televisões Apoiam A política Antinacional E antipopular Do Paulo Guedes Portanto Portanto aí É difícil Algum tipo de acordo De acordo com eles Por outro lado Em relação São os ataques Dentro da pergunta De onde está Queiroz E ele está com a sua mãe Como ele já fez isso Para uma repórter O repórter Possa dizer Gente Isso é um linguajar Que se espera De alguém Que ocupa um cargo Na importância Do cargo Que o senhor ocupa E respaldado Pela sua empresa Pelo veículo Pelo jornal Ou televisão Que não seja demitido Por isso Estamos conversando Com direções De jornal E de televisão Nesse sentido Então aí Esses ataques À imprensa Nesse campo aí Há possibilidade Real De uma aliança Em relação A resistência À política Implementada Pelo Paulo Guedes Ministério Nacional Entregui Há menos possibilidade Não há possibilidade Aí vamos ter que Resistir sozinho Onde for possível Resistir junto Vamos procurar Um inspecitarismo E tratar De construir lenta Mas é sucessado Que nem sempre Isso vai ser possível Agora O Cid Nesse contato aí Com as direções Das empresas jornalísticas A ABI Toca no assunto A respeito Da pluralidade De opiniões E diagnósticos Veiculados Por essas próprias Empresas Porque O fascismo Do Bolsonaro É facilmente Identificado Mas a Postura Absolutamente Facciosa De órgãos Da imprensa Em torno Dos problemas Nacionais É revoltante O papel Da mídia Dominante Por exemplo Em relação À tramitação Da reforma Da previdência Foi algo Absolutamente Criminoso Porque eles Só ouviam Analistas Ligados aí Economistas Principalmente Que eu os conheço Bem Ligados a Interesses aí Do mercado Financeiro E os verdadeiros Especialistas Na questão Da previdência Gente que Trabalha Há 30 20 40 anos Com a questão Da previdência Social Pública Eles foram Eles foram Alijados Do debate Houve oportunidade Da ABI Fazer alguma Ponderação Com relação À necessária Pluralidade Na cobertura Dos fatos E Questões Importantes Para o debate Nacional O Paulo Eu concordo Integralmente Com você Na crítica Isso é feita Agora É mais Interno Essa crítica Publicamente E não Numa reunião Com o dirigente De uma TV Que sabe Muito bem O que está Fazendo Quando eles Não abrem Espaço Para uma Poluição Crítica Em relação A reforma Da previdência Não é Por Estarmos Desatento É uma Política Coerente Da parte Delis Então não Adianta Discutir Isso Com eles Com as portas Fechadas É mais Vale Discutir Aqueles pontos Podemos Trabalhar Juntos Mas Quem Deixar De na Sociedade Fazer Essa crítica E essa Pluralidade Não existe Nos grandes Vem de Comunicação Agora não adianta nada Um diretor De uma grande televisão Lembrar isso Entre quatro paredes Ele sabe O que ele está fazendo Ele não é Não é ingênuo É porque Essa é uma situação Vechatória Me parece Para a imprensa Brasileira Eu quando leio aqui Esse editorial Da Folha de São Paulo Me dá Uma pontinha De esperança Mas quando eu Avanço No jornal Eu vejo Como o jornal Também é faccioso Tanto quanto O Bolsonaro Então Fica tudo Eu fico pensando Por isso que Cada vez mais A população Ela tem uma certa Descrença Inclusive Desse mundo Da política Onde inclusive A grande imprensa Se integra As pessoas Estão cada vez Mais premidas Por dificuldades Para sua própria Sobrevivência E naturalmente Muita gente Se lamenta Uma certa alienação Do povo Mas eu Tendo a compreender O povo está sendo Muito maltratado E não vê Possivelmente O povão Não vê muito Aliado ao seu lado Então Eles se sentem Muito Cada um tem que Ganhar a vida Do seu modo Matar um leão Por dia Como dizem Por aí É verdade É isso É claro Que Aí Está Dependendo aqui Proposta O nosso grande amigo Cidna Elianza Grande figura Vai haver pontos Em que vai ser possível Uma aliança Com os liberais E outros pontos Em que não Em que vamos ter que Travar a batalha No sol E no sereno Sem eles É A vida que segue Cid De qualquer maneira Muito obrigado Novamente Aqui pela tua participação No nosso programa Um abração Para você Um bom dia de trabalho Um forte abraço Um abraço Para você E os ouvintes também Até a próxima Conversamos com Cid Vejamim Jornalista E Nosso companheiro Aqui Inclusive de trabalho Aqui no Faixa Livre O Cid Já Já me substituiu Por exemplo Na condução Aqui no Faixa Livre Várias vezes Bem Vamos agora Um brevíssimo Internoá-lo Voltaremos em seguida Estamos apresentando Faixa Livre Por um Brasil Mais forte Justo E transparente A sociedade Não aceita mais Uma administração Pública ineficiente E que a corrupção E a ilegalidade Fazem parte Do dia a dia Dos jornais O Brasil Precisa de moralidade E profissionalismo De servidores públicos Éticos e competentes Precisamos acabar Com o clientelismo E a terceirização Nos órgãos públicos Político-partidários Valorizar o servidor Concursado e efetivo É preservar as liberdades Democráticas E os direitos Do cidadão Movimento Nacional Em Defesa Do Estado Do Estado Brasileiro Trânsito O Abisco De Niterói Brasil Agência Zero Um Oito Três Dígito X Conta corrente Número Um Quatro Dois Quatro Dois Meia Dígito Dois Esta conta Encontra-se em nome Da Associação de Engenheiros A Petrobras A Epet Uma das nossas Entidades Patrocinadoras Mas seus recursos São exclusivamente Utilizados Para manutenção Do nosso programa Rede Bandeirantes De Rádio Voltamos a apresentar Faixa Livre Estamos de volta Ouvintes Com o nosso programa Faixa Livre E o Camilo Mendes Lá da Cidade Nova Se manifesta Dizendo o seguinte Várias pessoas Não participam Das manifestações Por medo De perder Os seus empregos Pode ser Camilo Mas quando a gente Tem aí um movimento Político forte Essas questões Ficam inclusive Secundarizadas Veja agora Por exemplo Ontem Na manifestação Lá do 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 A maioria Ali era Petroleiro Por exemplo Que está Inclusive Ameaçado Pelo TST Do 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 Ives Gandra Não é Por essas Ameaças Da própria Direção Da Petrobras O pessoal Estava lá Na luta Já a Lenira Lá de Caxias Diz o seguinte Passarinho O pacote De maldade Não tem fim Li recentemente Que o Paulo Guedes Pretende tirar O décimo Terceiro Daqueles Que se Aposentaram Por motivo De deficiência Isso é um Absurdo Tem de tudo Lenira Tem de tudo Se deixar Esse mascate Continuar aí Na frente Do Ministério Da Economia As coisas Vão ficar Cada vez Piores Mas vem cá Como Nem tudo São Espinhos Não é Vamos dizer assim Nós estamos já Em plena folia Essa que é a verdade E o carnaval Desse ano É o carnaval Que eu não tenho Menor dúvida Será um carnaval De protesto Inclusive lá Na Marquês Sapucaí Mas o carnaval De protesto Sempre foi Um carnaval Que teve lugar Nas ruas Do Rio de Janeiro E um dos símbolos Desse carnaval De rua Legítimo Do subúrbio É o carnaval Feito pelo bloco Loucura suburbana Agora Nós vamos conversar Justamente Com uma das principais Responsáveis Por essa iniciativa Carnavalesca Da mais alta Relevância Eu me refiro Aqui A psicóloga Coordenadora Do bloco Loucura suburbana Lá do Instituto Nis da Silveira A Ariadne De Moura Mendes Ariadne Bom dia Bom dia Paulo Prazer te ouvir É um prazer Te ouvir Aqui no programa Faixa Livre Você sabe Que nós temos Uma relação De carinho E amor Com loucura suburbana Muito grande Por conta justamente Desse trabalho Muito rico Que o Instituto Nis da Silveira Realiza Com toda a comunidade Ali Que procura Os seus serviços E uma Uma dessas Desses trabalhos Resulta inclusive Nesse carnaval Que todo ano Toma as ruas Lá do Engenho De Dentro Que é o carnaval Do loucura Suburbano O desfile Do loucura Se dá sempre Na quinta-feira Ou antes do carnaval Ou seja O bloco Sai amanhã Queria que você falasse Queria que você falasse Um pouco aí Sobre o que que é O carnaval Do loucura suburbana Em 2020 Então O carnaval Bom Primeiro quero dizer Que essa relação Tão amorosa É recíproca Porque a gente adora Participar do programa Faixa livre Vai ser melhor ainda Quando a gente puder Cantar o samba Mas a gente aguarda Pois é A gente está proibido De cantar Mas a gente fala letra Ontem por exemplo Ontem eu Declamei aqui Uma letra Bom Paulo É um motivo especial Porque É o vigésimo Desfile E bem cabalístico Cabalístico Porque é o vigésimo Desfile do bloco São 20 carnavais No dia 20 de fevereiro De 2020 Então é uma série De 20 Bom E esse ano A gente está Como todos os anos Com uma organização Que já começou Já há algum tempo Fazendo As roupas De mestre sala Porta bandeira Fizemos a escolha Do samba Em que você Nos deu a honra De participar Do júri Ah, foi muito legal Foi muito legal Escolhemos Um samba Loucura Que afeta Todos nós Ótimo samba Ótimo Esse ano A gente está fazendo Uma Uma homenagem A Amazônia Na roupa Da porta Da bandeira E tem uma novidade Que é A questão Do bloco Dos germanos A gente Conseguiu Realizar Uma oficina E uma exposição Dos bonecos Dos germano Que também Era uma tradição Do engenho De dentro Que estava Se perdendo Pois é Como é que vocês Descobriram O germano Era uma figura Meio 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 Clandestina Não Ele era Um bicheiro O que se diz É que ele era Pois é Mas essa associação Não era feita De maneira direta Não é? Desculpe Paulo Eu não entendi Essa associação Entre atividade De apontador Do jogo Do bicho E Irresponsável Pelos bonecos Não era feita De maneira direta Não era? Não Na verdade O germano Ele tinha Como um bom morador Do engenho de dentro Com essa cultura carnavalesca Tão potente Que o engenho de dentro Teve E tem Ele tinha uma verdadeira escola Desses bonecos A gente não sabe muito Sobre o germano Era pertinho do hospital Numa rua Que passeia O hospital E ele tinha Um grupo enorme De pessoas Que confeccionavam Os bonecos Parecidos com os bonecos Gigantes de Olinda E que disputavam Também Para quem ia levar O boneco E o que a gente sabe Os bonecos É que Eles caíam Em grupo Pelo bairro E era uma Uma tradição Mesmo Dos moradores Esse desfile Desses bonecos E a gente Conseguiu Como é que Na medida Em que Loucura Foi Cada vez Crescendo E a gente Foi tendo Contato Com os moradores A gente Ficou Sabendo De histórias Do engenho De dentro E essa É a história Mais forte A história Que ficou Na memória Todo mundo Se lembra Dos bonecos Que o Germano E falam E esses bonecos Tinham desaparecido O Loucura Foi criado Em 2001 Só em 2014 Apareceram Alguns bonecos No bloco E eu fiquei Emocionada E fui perguntar A pessoa Que estava Dentro dos bonecos Se era uma Pessoa Que sabia Fazer Era um Remanescente Daquela Daquele Trabalho Antigo Do Germano Na verdade Essa pessoa Que se chama Célio Marcos Ele não Ele não Chegou a fazer Com o Germano Mas era uma tradição Não Tão forte Ele aprendeu Com quem Pois é Alguém que fazia Com o Germano Ensinou a ele Que legal E ele É o único Detentor Atualmente Dessa Sabedoria E há três anos Há três não Imagina Seis anos Desde 2014 É 2014 Foi o primeiro ano E finalmente Agora ele topou Fazer a torcina Com parceria Com o SESC E aí Agora os bonecos Estão expostos Lá no SESC Numa exposição E vão participar Amanhã ganham a rua Como é? Amanhã vão ganhar a rua Não é isso? Amanhã vão ganhar a rua Que legal Que legal É mais um avanço Do Loucura Suburbana Agora o Engenho de Dentro Está com tudo Porque na sexta-feira Vai ter o desfile No Engenho de Dentro Do Tortura Do Bloco Tortura Nunca Mais Sabia disso? Olha Pois é É uma novidade Eu ontem li aqui a letra A letra do samba Do Tortura Nunca Mais Já que eu não posso Já que a gente não pode Executar música Não é Ariadne? Pois é Estamos prejudicados Nesse aspecto Olha Ariadne Muito obrigado aí Pelas informações Mas eu falo Me permite falar Um abraço Não, pode falar Pode falar Você disse Que ia falar Dos blocos de protesta Ou loucura Não é necessariamente Não é um bloco de protesta Ou loucura É um bloco da alegria Um bloco do subúrbio E um bloco de celebração De um trabalho Porque é um trabalho Da saúde mental São os loucos na rua E nós estamos vivendo Um momento muito especial E grave na saúde mental Então esse ano O loucura Vai ser espaço também De protesto Porque foram demitidos Eu não sei se você está sabendo Duas mil pessoas Ligadas à saúde mental E à saúde da família Sim Alguns CAPs Pararam de funcionar Centros de atenção Psicossociais Estão com atendimentos No turno suspensos E as equipes Vão ser substituídas Que é o que diz A Prefeitura Por um Por profissionais Concurtados Que não tem vínculo Com a população A gente tem que Reforçar Que é muito grave Você tirar Pessoas Que estabeleceram Vínculos A saúde mental E mesmo a saúde Da família Se constrói Através de vínculos É assim que a gente Chega A cura Ou então A melhorar Os quadros A dar o suporte É através de vínculos E essa situação Parece que está sendo Revertida Mas ainda Não temos Essa resposta Então amanhã Vão haver Manifestações Nesse sentido De apoio A que essas pessoas Permaneçam Em seus postos São duas mil pessoas Que loucura Agora Porque O loucura suburbana Não é Me parece Não é mais Apenas um bloco Que agrega A turma Do Instituto Nisa da Silveira Não é Ariadne Você podia falar sobre isso Porque Muita gente Dos diversos CAPs Se integram Nesse esforço Que vocês fazem De levar Para as ruas Um trabalho Que a rigor Se desenvolve Ao longo do ano Não é E nesse sentido É muito importante Essa manifestação De vocês Contra essa Desestruturação Do trabalho Dos CAPs Isso aí está Relacionado A essa história Da adoção Desse modelo Das organizações Sociais Também Olha só Paulo É mais complicado Porque na verdade É uma organização Social Que está sendo Substituída Os funcionários Contratados Por ela Eu não estou Eu não posso A gente dizer Oficialmente O que está acontecendo Porque a gente Tem recebido Notícias Dos colegas Então eu estou Passando aqui As notícias Que a gente Vem recebendo Não é um contato Oficial Mas O que se sabe É que uma Organização social Que contratava Esses profissionais Foi substituída Por uma fundação Da prefeitura Isso É esse problema Mesmo É Quer Colocar Pessoas Contestadas Mas que não Tem esses vínculos E não são Nem Pessoas Exatamente Que foram Que fizeram Concurso Para trabalhar Nesses locais Bom E o bloco Como você disse Realmente Ele nunca foi Só do Instituto Unido da Silveira O Loucura Suburbana Quando ele se criou No primeiro ano Ele já foi Um bloco Que reuniu Pessoas Da comunidade Reuniu Pessoas Até da colônia Juliano Moreira E de pouquíssimos Capes Que na época Já existiam E agora Com certeza Como eu disse Ele é o resultado É uma celebração Mesmo É um grande encontro Dos profissionais Da saúde mental Assim como Outros blocos Tem o Tapirando Pirado Pirou Que já saiu Nesse domingo Agora Eu estive lá Você esteve Eu fui pra lá Eu sempre gosto Daquela turma Eu gosto um pouco Dessa turma Que os demais Chamam de loucos Sabe É isso Por isso que o samba Esse ano A loucura De alguma maneira Me atrai Ariadne Não é isso A loucura Que afeta Todos nós Lógico Quem não é louco Tem que pensar Um pouquinho Sobre a sua conduta Agora Você falou Que o loucura Não é de protesto Mas o loucura É de resistência Ariadne E principalmente No sentido De se buscar Uma nova realidade Para esse universo De pessoas Que precisam Na verdade De afeto Com certeza Que é a coisa principal Afeto Acolhimento É isso E a loucura Sempre se caracterizou Por esse aspecto Mesmo Pois é E nesse sentido A gente tem Mais a que valorizar Porque É um trabalho Que se manifesta De maneira clara No carnaval Mas é um trabalho Que está presente Durante o ano todo Não é isso Que é importante A gente oferece Espaços De expressão Espaços De arte Espaços Para as pessoas Desenvolverem Seus potenciais E isso São Coadjuvantes De qualquer tratamento Aliás Às vezes Funcionam melhor Do que tratamentos Clássicos Porque As pessoas Vão se transformando Literalmente E é isso Que se quer Vão ficando Mais felizes Mais realizadas Vão se transformando E se autovalorizando Que me parece A coisa mais importante Exatamente Vão se amando Mais Isso O carinho O afeto Ele justamente Produz Essa autovalorização No indivíduo E me parece Que é isso Que a gente precisa Cada vez mais Que é o contrário Exatamente Do velho estigma Da sociedade Em relação A loucura Que colocava A loucura Como perigosa Inútil Então as pessoas Necessárias De ser isoladas Né Ariadne Exato Isso que era O crime maior O isolamento Daqueles que precisam Na verdade De afeto De carinho E de apoio É E é esse risco Que a gente corre De estar Revertendo Todo esse trabalho Que a gente fez Ao longo desses anos Todos Para esse modelo Abominável De isolamento Que a gente vê Que é totalmente Hedrogênico Que não traz Benefício algum A não ser Para aqueles Que tem os Estabelecimentos De internação É Mas são trabalhos Como esses Que vocês desenvolvem É que Vão fazer com que Certamente A gente Afaste aí Todas essas Ameaças Que hoje Infelizmente Nos cercam Exato Ariadne Muito obrigado Pela tua Participação Novamente Aqui no nosso Programa Amanhã Então Às 16 horas Concentração Lá na frente Do instituto Não é isso? Isso Empréstimo De fantasias Maquiagem Bonecos Do germano E muito carnaval E muito carnaval As 5 horas A gente sai Maravilha Ariadne Muito obrigado Um bom dia Para você Nessa reta final Do desfile Do loucura Suburbana E um maravilhoso Desfile Um maravilhoso Carnaval Para você E para toda A comunidade Do Instituto Nise da Silveira Muito obrigado Obrigada Paulo Muito obrigada A você Um grande abraço Um abraço Para você também Conversamos aqui Com Ariadne De Moura Mendes Psicóloga E coordenadora Do bloco Loucura Suburbana É isso Olha Eu volto aqui As participações Dos nossos ouvintes O Mauri A Mauri Mauri Costa Dá seus parabéns Aqui A ABI Ele diz Partilhamos Ela diz Partilhamos A mesma indignação Ignore Os misóginos De plantão Que passam Passam Pano Para cafajestes É duro Olha O Gabriel de Braz de Pina Diz o seguinte Aqueles eleitores Que esperavam Que um governo militar Fosse ordeiro Disciplinador Os governos Bolsonaro e o do Rio Ambos militares Mostram que o povo brasileiro É masoquista Boçal e ignorante Até hoje Para potência negativa Entramos em uma rota Onde o país Está se desmanchando E o povo Merece O que vem por aí Gabriel Eu não posso Concordar com você O povo não merece Isso O problema é o seguinte O povo tem que Lutar pela sua Sobrevivência As pessoas Com mais Consciência Mais politizada Me parece que tem Que se ligar A respeito disso E o povo Acompanha As lideranças Políticas Quando essas Se mostram A altura Dos desafios Que a realidade Impõe O que me parece Vem acontecendo Eu posso estar Enganado É que as nossas Efetivas lideranças Políticas Elas estão Muito aquém Desse momento Gravíssimo Vejam esse episódio Lá da Bahia Nós assistimos Aqui mesmo No programa Faixa Livre Muitas Entrevistas Muitas afirmações De De políticos Da oposição Que de alguma Maneira Tiveram muito Cuidado De tratar Do caso Lá Do Adriano Da sua morte E etc Enquanto isso O Bolsonaro Bota pra quebrar Logo o Bolsonaro Que é o cara Mais suspeito Em toda essa História Ele não tem Constrangimento Nenhum Ele está Fazendo política Ele não fica De tecnicismo Policial Ele vai logo Direto No assunto Por mais que ele Esteja comprometido Com o tal Do capitão Adriano Ele não tem O menor Constrangimento Em denunciar Por exemplo Que houve Uma queima De arquivo Ora A quem interessa A morte Do Bolsonaro Ou melhor Desculpe A morte Do Adriano Por outro lado Por que que Essa oposição Não vai pra cima Agora do Fabrício Queiroz O outro amiguinho Do Bolsonaro Absolutamente Criminoso Também Fugitivo Da justiça Não dá Os depoimentos Que a justiça Convoca A justiça Por sua vez Nada faz Deixa tudo Para lá E ao mesmo tempo Ele continua sumido O capitão Adriano Inclusive Tinha transações Financeiras Com esse Com esse Fabrício Queiroz Que por sua vez Tinha transações Financeiras Até com a mulher Do Bolsonaro Então Fica tudo Por isso mesmo É Eu as vezes Fico pensando aqui Sou eu Que fico falando isso Eu aqui na frente Do programa Faixa Livre Um programa de rádio Isso não deveria ser A questão principal Dos presidentes Dos partidos políticos De oposição Do Brasil É nesse sentido Que muitas vezes Eu fico me perguntando O que é que eu faço Aqui até agora Viu Porque Que esquerda é essa Que setores progressistas São esses O programa Faixa Livre Foi fundado Em 1994 Para ser uma trincheira Radiofônica Da luta Contra o neoliberalismo Agora Para termos Trincheira radiofônica Nós temos que ter forças Contra o neoliberalismo Se ninguém quer bater No neoliberalismo Será que o Faixa Livre Tem função Essa que é a minha pergunta Olha Aquiles Chaves Diz aqui Um abraço Aos camaradas E guerreiros Paulo Passarim Nildorix Aliás Já vou lá Eu cumprimentando Nildorix Já está presente Aqui no estúdio Da rádio Da rádio Bandeirante Junto conosco E eu já dou Meu bom dia Ao Nildorix Apesar A gente não vai conversar Agora que a gente tem Mais uma entrevista Mas o Nildorix Vai participar conosco Aqui da reta final Do programa Nildorix Bom dia Estimadíssimo Paulo Passarim Celeste Natália Todos os camaradas Aqui da produção E os ouvintes Do Faixa Livre Aquiles Um forte abraço E eu quero cumprimentar Também o Heitor Silva Já conosco Nós temos aqui Dois economistas Hoje Para discutir A nossa conjuntura O Heitor Silva E o Nildorix Heitor Silva Bom dia Bom dia Eu queria agradecer O convite Para o Passarim Celeste Falou comigo E os ouvintes Do Faixa Livre Como você disse Uma trincheira Quanto o neoliberalismo Mas que precisa Que alguém esteja Dentro dessa trincheira Pois é Eu fico Eu fico Meio cismado Às vezes Heitor Com a nossa Nossa situação Heitor Silva É economista E pesquisador Lá da Fundação Oswaldo Cruz Já já A gente conversa Eu vou contemplando aqui Os nossos ouvintes A Marisa Souza Lá de Niterói Nos dá bom dia Também A mim E a todos os corajosos Do Faixa Livre Obrigado Marisa Ela disse o seguinte Ontem os telejornais Foram unânimes Contra a baixaria Do Bolsonaro Mas também se uniram Contra a greve Dos petroleiros Enfatizando ser Ilegal No jornal Da cultura Um dos convidados Lembrou com elogios A firmeza Do Fernando Henrique Diante Da mesma situação É terrível Tudo o que vivemos Deixa seu abraço Aqui a todos Um abração Para você Marisa Você tem razão É essa história Eu acho engraçado Essa turma aí Da mídia dominante Eles ficam meio Chocados com Bolsonaro Ao mesmo tempo Eles elogiam O Paulo Guedes Que para mim É um Paulo Damares Dada as barbaridades Que ele fala Entendeu Eu quero saber Qual é a coerência Por que um governo Que erra em tudo Justamente na economia Que é um tema Tão complexo Eles poderão Estar certos Por que? Só com manipulação Essa história Da reforma Da previdência Deixou claro Qual foi a manipulação Eles na verdade Colocaram lá Só economistas Que defendem Na verdade O interesse Dos bancos Do mercado financeiro E deixaram de fora Isso para mim Foi um crime Que ninguém cobrou O Cid Benjamin Me reivindicou Iniciativas da oposição Deveriam ter ido Ao Supremo Por mais controlado Que esse Supremo é Você cria um fato político Vai ao Supremo E denuncia Que essa Pelo menos Os rádios E televisões abertas Que são concessões públicas Estavam claramente Manipulando As informações Omitindo Dados Para a população brasileira Veiculando mentiras Para atacar Direitos constitucionais Dos trabalhadores E os direitos previdenciários São direitos constitucionais Então houve um crime Organizado Para se atacar Princípios Da Previdência Social Pública E Ninguém fez nada Passou tudo batido Inclusive As medidas Foram aprovadas Lá no Congresso Tudo uma vergonha Tudo uma vergonha Bem Na ponta da linha Vamos conversar agora Novamente Com David Bacelar Nesse momento Importantíssimo Da luta Petroleira David Bacelar É secretário de Assuntos Jurídicos E Institucionais Da Federação Única Dos Petroleiros E é um dos petroleiros Que se encontram Ocupando as instalações Do Edize Justamente Para arrancar A abertura De negociações Com a Petrobras A respeito das demissões Lá na Fafem Do Paraná David Bacelar Bom dia Bom dia Paulo Bom dia Celeste Ouvinte Do programa Faixa Livre Estamos acompanhando Nesse momento David Os petroleiros Tiveram uma vitória Parcial Ontem Muito importante Houve a decisão Da Justiça do Trabalho Lá do Paraná Que suspendeu As demissões Temporariamente Até o próximo Dia 6 de março As demissões Lá da fábrica De fertilizantes Nitrogenados A razão principal Do movimento De greve De vocês E ao mesmo tempo Essa greve Se amplia Apesar Das decisões Absolutamente No nosso ponto de vista Irregulares Do Ives Gandra Criam uma avaliação Nesse momento Da situação Da greve Dos petroleiros Opa Caiu a ligação A Celeste Vai restabelecê-la Mas é importantíssima Essa nossa conversa Agora Com o David Porque Frente a decisão De ontem Da Justiça do Trabalho A mídia dominante Hoje de manhã Informava Que a Federação Única dos Petroleiros A sua direção Iria fazer uma reunião Hoje pela manhã Para decidir Os próximos passos Do movimento E nesse sentido A entrevista Com o David É absolutamente Importante Justamente Para a gente Esclarecer Quais são As opções Que estão na mesa Nesse momento David Você me escuta? Sim, Paulo Agora A ligação caiu Sem problemas Então O que eu falei Justamente Quando a ligação caiu É que essa entrevista Com você É muito importante Porque frente a essa decisão Da Justiça do Trabalho Frente ao fortalecimento Inclusive do movimento De greve É muito importante A avaliação Que será feita Nesse momento Órgãos de imprensa Divulgaram Que a FUP Estará reunida A direção da FUP Nesta manhã Para decidir Os próximos passos Do movimento Você confirma Essa informação David? Sim, Paulo Estamos prestes A iniciar A reunião Do Conselho Deliberativo Da FUP Que reúne A direção Da federação Mais seus 13 Sindicatros Filiados Estaremos reunidos Justamente Para debatermos Sobre Tanto A decisão Do Tribunal Regional Do Trabalho Lá do Paraná Com a decisão Favorável Sem dúvida Alguma Fruto Da luta Da categoria Petroleira Porque A partir Dessa decisão Sobre Eliminada A desembargadora Do TRT Uma desembargadora Decana Respeitada Ali no Tribunal Regional do Trabalho Nós conseguimos Induzir A suspensão A suspensão Referentes 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 A medidas Unilaterais E arbitrárias Que foram Impostas Pela gestão Da empresa Que nós Ainda Precisamos Resolver Para que Tenhamos Uma decisão De sustenção Da greve A partir Obviamente Das assembleias Que deverão Ser feitas Junto Com a categoria Estamos aguardando Algumas movimentações Principalmente Em Brasília Você deve Ter percebido Ontem Que nós Além Da greve Que estamos Fazendo Como já Vínhamos Divulgando Estamos Com uma brigada Petroleira Da FUP Ou seja De dirigentes Dos nossos Ficados Em Brasília Desde a semana Passada Onde estamos Buscando Outros Interlocutores Para abrirem Espaços Para abrirem Canais De negociação Então Temos conversado Com parlamentares Tanto da Câmara Como do Senado Como falei Com você E com os ouvintes E as ouvintes Do programa Faixa Livre Na semana passada Tivemos Uma reunião Com o presidente Da Câmara Rodrigo Maia Com o presidente Do Senado Davi Acolumbre E ambos Se colocaram À disposição Para tentar Algum canal Além disso Como também Tinha conversado Contigo Paulo Sim Iniciamos conversas Com ministros E ministras Do TST E do Supremo Tribunal Federal Felizmente Essas conversas Começaram a dar Algum resultado Ao ponto de ontem Em mais uma Interlocução Junto Ao ministro Ives Gandra Do TST A partir De uma reunião Da Brigada Petroleira Fupista Com parlamentares Principalmente Principalmente Os mais Provecistas Do PT PCTB PSP PDP PSOL Que estavam Presentes Nessa reunião De ontem Ele já dá Alguma sinalização De abertura De um canal De negociação Mas Como nós Colocamos Desde o início Da greve Há uma necessidade De atendimento Da pauta E só Para lembrar A pauta Aos ouvintes E as ouvintes Que estão nos acompanhando Paulo Nesse momento A pauta Não é apenas A suspensão Das remissões Em massa Que estavam Sendo realizadas Na Fafem Paraná É também A suspensão Das medidas Arbitrárias Unilaterais Que foram implementadas Pela gestão Da empresa E na verdade Nós entendemos Que é um processo De pavimentação Para o desmonte A privatização A entrega Dessa empresa Que é patrimônio Público E do povo brasileiro Atendendo isso Sim Nós poderemos Ir às assembleias Com indicativo De suspensão Da greve Sem essas Condicionantes Estabelecidas Conforme nós Já tínhamos Apresentado A gestão Da empresa E ao próprio Tribunal Superior De Trabalho A gente tem Algumas dificuldades Para fazer isso Paulo Dentre a Suspensão De medidas Arbitrárias Que você Se refere Encontra-se A própria Hibernação Da unidade Lá do Paraná Decidida Pela direção Da Petrobras São outros temas Mais relacionados Às questões Principalmente De saúde E segurança Do trabalhador A exemplo Das jornadas De trabalho Das escalas De turno Que são aplicadas Em unidades Operacionais Interessante Que eles disseram Que nós não tínhamos Uma pauta Justificável Para uma greve Porque a justiça Do trabalho Ela sempre Relaciona A pauta Da greve A alguma Questão Do acordo Coletivo Trabalho Ou legislação Trabalhista Mas pelo menos Conseguimos comprovar Isso Que o nosso acordo Coletivo Trabalho Ele trata Das demissões Em massa Que não devem Ser feitas À rebelia Da lei Ao arrepio Do acordo Coletivo Trabalho E temos Cláusulas Que garantem Essas questões Também De saúde Segurança Do trabalhador Que precisam Ser respeitadas Os fóruns De negociação Coletiva E também Precisam Ser respeitados Pela gestão Do sistema Petrobras Então Esses temas Outros Além Da questão Da suspensão Das demissões Em massa Ainda não foram Atendidos Por isso A greve Ainda continua E como você Mesmo disse Estamos iniciando A reunião Do Conselho Interoperativo Da PUC Com seus Sindicatos Já já Para tomarmos Decisões Sobre os próximos Passos Desse movimento Obrigado Oi David Olha só Eu não vou tomar O teu tempo Eu acho que Essa reunião É importantíssima Inclusive A sua participação Como é que anda O ânimo Dos companheiros Que encontram Se ocupando As instalações Petroleiras Termou 19 dias De greve Já levaram A suspensão Das demissões Em massa E se estabelecerá Uma mesma negociação Então tanto eu O companheiro A companheira Vivele E o companheiro Ademir Mãozinha Estamos aqui Com o sentimento De que Estamos cumprindo Bem O nosso papel E a categoria Petroleira Tem dado A sua resposta Ontem Um ato aqui Paulo Foi muito forte Foi maravilhoso Um ato lindo Grande Com a presença Muito petroleiro Muito petroleiro O que me chamou A atenção Foi isso Exatamente Pessoas vieram Do Paraná De Minas Gerais São Paulo Espírito Santo Daqui do Norte Fluminense E muitos Trabalhadores E trabalhadoras Em greve Daqui também Do Rio de Janeiro Que embarcam Nas diversas Plataformas Do pré-sal Que são Apresentados Aqui mesmo Pelo sindicato RJ Por exemplo Que não é da nossa Federação Mas também Estava E está Em greve Conosso Estava no ato Ontem Em greve Conosso Sem dúvida Alguma Foi um ato Maravilhoso Com a presença Não somente Da categoria Petroleira Mas de movimentos Sociais Tivertos Partidos Políticos Lideranças Que são Referências Aqui Para a Alaprofetista Dos partidos Como Bolos Representações Do PDT Então E da sociedade E as pessoas Entendem a importância Da Petrobras Para o desenvolvimento Econômico E social Do nosso país E por isso Estiveram conosco Assim como Sempre estiveram As pessoas Brasileiras Desde a criação Da Petrobras Em 1953 David Não vou tomar O teu tempo Essa reunião É importantíssima Muita inspiração Para vocês E nossa saudação Ao Tadeu Sibeli Ao Mãozinha Estou esquecendo o nome Não estou? Vocês são cinco? Eu sigo aqui Que saiu Porque Teve uma crise De pretensão Na sexta-feira Da semana passada E infelizmente Não pôde Continuar conosco Aqui na ocupação Silva Que por sinal Paulo Foi um dos grevistas Na histórica greve de 95 Que ocupou A refinaria Presidente Fernandes Da RPDC Lá em Cubação E que Conseguiu Junto com a categoria E com a sociedade brasileira Evitar a privatização Da Petrobras Naquela época No governo De Fernando Em Cardoso Quando eles Tentaram Mudar até o nome Da Petrobras Para Petrobras Mas a luta Da categoria E o Silva Estava lá presente Ocupando A RPDC Conseguiu Escrever Essa boa página Da história Do movimento Sindical Brasileiro E da história Do Brasil Então ele não está Mais aqui Conosco Mas Continua Com a sua experiência Nos dando Orientações Conversando Com nós Que somos Mais novos Do movimento E ainda estamos aqui Nessa ocupação Nossa saudação Também ao Silva A você Um abraço David Muito obrigado Por mais essa participação No nosso programa E a todos os demais Companheiros Dessa importante Iniciativa Que foi a ocupação Das instalações Do EDIS Forte abraço Para você David Forte abraço Paulo Mais uma vez Parabenizá-lo A você A Celeste E toda a equipe Do programa Faixa Livre Por fazer Esse programa De rádio Com o intuito De trazer Informação Boa Para a população Da região Metropolitana Do Rio de Janeiro Então um forte abraço E já muito obrigado Pela oportunidade Eu que te agradeço Pelas palavras Forte abraço Para ti também Conversamos aqui Com David Bacelar Secretário de Assuntos Jurídicos Institucionais Da Federação Única Dos Petroleiros E que junto Com o Tadeu Gisele Mãozinha E o Silva Que teve um problema De saúde Mas se retirou Ocupam lá As instalações Da área De recursos humanos Da gerência De recursos humanos De coordenação De recursos humanos Algo do gênero Lá da Petrobras Bem Vamos ao nosso intervalo Mais um intervalo E voltaremos Em seguida Com a nossa edição Do programa Faixa Livre Já já Estaremos de volta Estamos apresentando Faixa Livre Trânsito O governo que agora vem de Itaboraí São Gonçalo Vai encontrar congestionamento Desde a altura do Gradim Até a chegada Avenida do Contorno Sete quilômetros De perda de tempo Até o acesso a ponte Observo também retenções Para quem vem pela Alameda Em direção a ponte Rio Niterói Nesse momento A rua General Castreiro E na sequência Rua Benjamin Constant Tanto para quem está vindo De São Gonçalo Da área de Neves Barreto Ouvinte pode ganhar um tempo Evitando a Avenida do Contorno Quem nesse instante Sai da zona sul De Niterói Pelo corredor Da Avenida Roberto Silveira No acesso A Avenida Marquês do Paraná Encontre dificuldades Tem obras Do Mergulhão da Marquês Hora de Caraí No acesso ainda É melhor alternativa Para o ouvinte Da Rádio Bandeirantes Só na Caoa Novo HB20 Por R$ 44.990 E Creta Prex Com tabela FIP No seu usado Com documentação Em PVA 2020 Total grátis Consulte caoa.com.br Uma compra Para a Rádio Bandeirantes Por um Brasil mais forte Justo e transparente A sociedade não aceita mais Uma administração pública ineficiente E que a corrupção e a ilegalidade Fazem parte do dia a dia dos jornais O Brasil precisa de moralidade E profissionalismo De servidores públicos éticos e competentes Precisamos acabar com o clientelismo E a terceirização nos órgãos públicos Não é justo que o Brasil Seja administrado por alguém Que não foi eleito E nem fez concurso público Quem passa num concurso público Tem legitimidade e competência Para ocupar esse espaço E ajudar a construir um Brasil melhor São esses brasileiros Os responsáveis pela defesa Do interesse nacional Fiscalizando os agentes públicos e privados Elaborando políticas públicas E controlando o cumprimento da lei Não podemos permitir o desmonte Das carreiras de Estado Em favor de interesses políticos partidários Valorizar o servidor concursado e efetivo É preservar as liberdades democráticas E os direitos do cidadão Movimento nacional em defesa do Estado brasileiro Petróleo Eles estão de volta No Brasil Colônia levaram nosso ouro E agora estão levando nosso petróleo e gás Voltaram Não para pagar a conta ou pedir desculpas Mas porque agora querem o pré-sal Portugal com a Petrogal Espanha com a Repsol Inglaterra com o BG Group Holanda e Inglaterra com a Shell Pelos leilões da ANP As empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo Reaja O petróleo tem que ser nosso Rede Bandeirantes Rede Bandeirantes de Rádio Voltamos a apresentar Faixa Livre Estamos de volta, ouvinte Com o nosso programa Faixa Livre E vamos aqui aproveitar essa reta final do programa Para bater um papo sobre o nosso momento político Nosso momento econômico Com dois economistas E que são da política também O Nildo Orix Conforme já apresentei aqui a vocês E o Heitor Silva Que também já foi apresentado Economista, pesquisador da Fiocruz Nildo Orix Como é que você está achando aí essa movimentação Tanto das oposições Como do próprio Bolsonaro Esse episódio lá na Bahia Levantou uma série de questões E me parece que tanto a oposição Quanto o Bolsonaro Mostraram a sua cara Eu confesso que eu não gostei da cara da oposição E mais uma vez fiquei Admirado com a disfarçatez do Bolsonaro Mas qual é a tua avaliação? Bem Paulo, você Tocou aqui Eu já ouvi outros programas Você falando sobre Uma esquerda que Se apega ao tecnicismo Como se nós fôssemos uma extensão Dos investigadores Da Polícia Federal E etc O que importa reconhecer Nesse momento Desde uma perspectiva política É que a fronteira entre o crime E a atividade política Que nós conhecemos regular Ela está dissipada Está muito claramente estabelecido Que o crime O assassinato A fraude Todas as formas Calhordas De subversão Da ordem Estão colocadas Na normalidade O sistema político É um sistema político Que está completamente apodrecido E portanto E portanto aqui Numa linguagem Digamos carioca Ou brasileira Está liberado geral Essa é a questão E isso é parte Dessa crise terminal Do sistema político brasileiro Que a esquerda Teima em não reconhecer Atuando como se as instituições Estivessem funcionando normalmente No caso Do episódio da Bahia Mostrou Não só que Bolsonaro e sua família Continuam na ofensiva Mas como ele é capaz Com simples declarações Em colocar em constrangimento Um suposto governador de esquerda Que é o Rui Costa da Bahia Que tem recebido Elogios de resto Verdadeiramente extraordinários De gente como tem na Bahia Que disse claramente Que a proposta de reforma De previdência social Para o serviço público da Bahia Era melhor do que A que o DEM apresentaria De tal maneira Que numa agenda de reformas Que os governadores Todos encamparam Como subproduto Da ação do Paulo Guedes E da crise Que nós estamos submetidos Como também Nesse episódio Os governadores Não conseguem Enfrentar Bolsonaro Nesse terreno Saíram derrotados Não importa Que Bolsonaro Possa aparentemente Dar declarações Estapafordes Eu não vou esperar Jamais de Bolsonaro Um verso de Shakespeare Não é essa A questão Não faz parte Da sua trajetória E nem é isso Que o povo perde O povo está Fundado numa crise gigantesca Uma taxa de desemprego Extraordinária Com desalento Com uma redução Drástica Do salário Da renda 50 milhões De brasileiros Sobrevivem Com uma renda Inferior a 500 reais Segundo os dados Divulgados pelo IBGE O padrão Da superexploração Come solto E a esquerda Está se comportando Como se nós Estivéssemos na normalidade E essa é a questão Essencial Então É muito difícil Veja o caso Da Marielle Que é um assassinato Brutal Uma execução Brutal Que está numa trama Política E nós não temos Ainda uma elucidação Desde então Eu não quero fazer Vaticínio nenhum Nisso Mas eu vejo Como uma possibilidade Remota De esclarecimento Enquanto a armação Política Não for desmontada Eu acho que essa É a questão E nós Como eu não posso Investigar O escritório do crime Como eu não posso Investigar A suposta execução Do miliciano na Bahia Eu só acompanho Pela mídia Pelas fontes Especializadas Etc Eu tenho que cuidar Da política E como membro Do diretório nacional Do PSOL Eu tenho que estar Alertando Para Essa O fim da fronteira Entre política e crime No Brasil Que era muito acentuado Em outros países Da América Latina Mas agora Está de maneira plena Entre nós Essa é uma questão Heitor Importantíssima Porque logo no início Agora da fala Do Mildo Ele fez Essa menção A essa imbricação Entre o mundo do crime E o mundo da política E realmente A gente olha aqui A situação dos países Da América Latina E o México Chama atenção A situação Que nós tínhamos Aqui no Brasil Parecia muito distante Opa Tivemos um áudio Extraordinário Mas já passou Aquela realidade Do México Parecia muito distante Da gente Paulatinamente A gente vai observando O emprego Das forças armadas Em ações De segurança Pública Aqui nós Não temos ainda Essa ação Das forças armadas Diretamente contra O tráfico De drogas Ilícitas Mas a gente tem Utilizado tropas Das forças armadas Para essas ações Ostensivas De policiamento Em alguns momentos Momentos graves Os tais mega eventos Outras atividades Já foram utilizadas Mais de uma vez As tropas Das forças armadas Agora a imbricação Com o mundo do crime Me parece que ficou Claro a partir Inclusive dessa Campanha eleitoral Irregular Que até agora O Tribunal Superior Eleitoral Não tomou Nenhuma providência E especialmente Com essas relações Absolutamente Promíscuas Da família Bolsonaro Inclusive Com esses Ex-capitã Ex-capitã Do BOP Que é o caso Do Adriano Mas tem o ex-sargento Também do BOP Não é isso? Que é o Fabrício Queiroz Que encontra-se Absolutamente desaparecido E ninguém fala nada Mas ninguém toca No nome do Fabrício Como é que você vê Essa novidade Dessa Relação promíscua Entre o mundo do crime E o mundo da política Eu muitas vezes Lembro aqui o seguinte Uma coisa São políticos Que cometem Os malfeitos Conforme a Dilma falava Outra coisa São bandidos Atuando na política Me parece Tem uma diferença Isso muito grande E que passou batido Da sensibilidade Do eleitorado Quando A pretexto De se isolar O PT Muita gente Votou No Bolsonaro Por mais críticas Que a gente possa ter Ao PT Não pode se comparar O PT Desrespeita Ao mundo da política O Bolsonaro Me parece Desrespeita Outro tipo de mundo Como é que você vê Essa imbricação Do mundo do crime Com o mundo da política Hoje no Brasil? Passarinho Ela não é nova Ela surpreende o Carioca Porque o Carioca Tem uma característica Muito De olhar o que acontece Aqui Na capital Na metrópole Eu vou lembrar Aos ouvintes Tenório Cavalcante Foi um político Importante Na Baixada Fluminense A partir de grupo De extermínio Aí você pode dizer Ah, mas isso Nós estamos falando Da década de 50 Então vamos lá Nos anos 80 A gente teve um prefeito Em Belfort Rojo Que era o Joca Que era um matador E para Tragicômico Da política Pelas acusações De ser um matador Ele usava Como símbolo De campanha O coraçãozinho Um pouco Para tirar ali A pecha de matador Então isso não é um fenômeno novo Pelo menos Na Baixada Ele acabou sendo executado A metros Do Palácio Guanabara Sim, indo para uma reunião Com o governador Foi executado a caminho Já quase chegando Ao Palácio Guanabara Então isso não é uma coisa nova Na política No Estado Pelo menos O que está acontecendo É que tem um fenômeno novo Que é o da cidade Do Rio de Janeiro Que já desdobrou Que são as milícias As milícias hoje Elas ocupam 88 comunidades Em 23 bairros Da cidade Nós temos embaixo Do controle da milícia 2 milhões e 200 mil habitantes Isso dá à milícia Uma capacidade financeira Inaudita Controle do gás Da distribuição do gás Controle da distribuição Das TVs a cabo Da internet Negócios que ela controla E o mais recente O controle imobiliário As milícias estão se tornando Um grande empreendedor imobiliário Da cidade do Rio de Janeiro Como nós vimos lá na Musema Com o desabamento E aí novamente As relações promíscuas A prefeitura Que não fiscaliza Tive notícias ontem De que um bujão de gás Na Rocinha Já está custando 100 reais Aí alguém pode Algum ouvinte Pode dizer Mas espera aí A Rocinha não tem milícia A Rocinha é controlada ali Pelo tráfico Pelo tráfico Mas para surpresa De mim E de muitas pessoas Que estavam presentes Eu vi numa reunião Do Conselho de Segurança Onde a Feu Cruz está presente E eu participo Da reunião Do delegado Da região Dizendo que nós Estamos diante De um novo fenômeno É o Trilícia Como ele chamou É uma mistura Já do tráfico Com a milícia A milícia Que apareceu Como uma solução Pelo menos Para os setores populares Do controle do território Pelo tráfico Hoje em dia Já faz acordos E permite a venda Então a gente já está Diante de um novo fenômeno Ou seja O que é ruim Ainda pode piorar E a imbricação Com a política A imbricação Com a política Vem Para um lado Do controle Que eles têm De verdadeiros Currais eleitorais O que interessa Aos políticos E aí Entra por outro lado Qual é a moeda de troca A moeda de troca É que A secretaria de fazenda Não vai lá Investigar nenhum Daqueles negócios Ordem pública Também não vai lá Então Acaba se tornando ali Quando camaradas Querem registrar Terrenos Em seus nomes Vão lá E registram E aí passam A construir Então tem uma série De implicações Que aparecem Claramente Com o envolvimento Por exemplo Do senhor Domingos Brazão Quem é o senhor Domingos Brazão? Domingos Brazão Foi um deputado estadual Por seis legislaturas Sempre esteve No topo Da Assembleia Legislativa E por fim Conseguiu ser indicado Para conselheiro Do Tribunal de Contas Do Estado Está ali Em prisão domiciliar Por conta Por conta Das relações Dele Com a FETransport Mas é As investigações Apontam Para o Domingos Brazão Por trás Da contratação Do escritório Do crime Aí do capitão Adriano No assassinato No assassinato Da Marielle O presidente do PSOL Juliano Medeiros Na sexta-feira última Aqui no programa Ele justamente Levantou essa questão Das suspeitas Da polícia A respeito De fato Do Domingos Brazão Ser o mandante Do crime Mas isso passou Pelo tal escritório Do crime Sim Sem dúvida Rony Lessa Rony Lessa E o Elcio Queiroz O Rony É o suspeito De ser sido O executor Do crime E o Elcio Queiroz É o suspeito De ser o motorista Ambos são Do escritório Do crime Se o Adriano Que é o chefe Do escritório Sabia ou não De todas as ações Do escritório Do crime Isso cabe A polícia Não cabe A nós Ficarmos aqui Com cuidados É Agora O nosso ouvinte Pode achar A maioria das pessoas Tem essa impressão Que nós estamos Vendo um fenômeno Carioca E não é Nós estamos diante De um fenômeno Nacional Que é a mistura De negócios Ilícitos Do crime Com a política Por exemplo Estado de São Paulo O secretário De segurança De São Paulo Vive Se orgulhando De que A taxa De homicídios Na grande São Paulo Vem em queda livre E aí Ele aponta Isso como A grande Atuação Da polícia Sobre a gestão Dele Não é verdade O que está acontecendo Em São Paulo É que o PCC Tem um controle Tal do território Da região metropolitana De São Paulo Que não tem mais disputa Se não tem disputa Não tem homicídio É simplesmente isso Além do que Hitor Tem uma outra coisa Além do que Tem outra coisa Que é A negociação permanente Dos governadores Com as organizações Criminosas Sem dúvida Ninguém vai supor Que o secretário De segurança O governador Não realiza um pacto Com essas organizações Criminosas Acho que tem aí Uma dupla determinação Uma é essa Uma organização criminal Que pode ter um monopólio Portanto A guerra O combate Etc Minimiza Mas outra Tem a possibilidade Desse acordo Que está sendo feito Em Brasília Com o ministro Sérgio Moro Que colocou lá Em Brasília Todos os grandes Líderes Do crime organizado Pois é Nildo Mas um bolsonarista Te ponderaria o seguinte Pois é Mas foi o Governo Bolsonaro Que levou Todos esses chefes De facções Para um acordo Lá para Brasília Para melhor Guardá-los E não para fazer um acordo Esse é o álibi Mas a verdade É que O acordo Se expressa De tal forma Que em algumas áreas E para alguns efeitos A diminuição Da letalidade Diminuiu Especialmente Em termos Das ditas Rebeliões Nas penitenciárias É claro Então veja Tem implicações Dentro Até para crimes No território Nos dois lados No sistema prisional E nas comunidades Nos bairros Nas cidades Então esse acordo É evidente Agora tem uma determinação Mais ampla Paulo Sim Eu vinculo Esse fenômeno Com a emergência Do desenvolvimento Capitalista Rentístico E significa isso Com essa Brutal redução Quer dizer O Brasil Como o mero exportador De produtos agrícolas E minerais Com essa redução Gigantesca Da burguesia industrial Com a sua incapacidade Crônica Ela continua Apoiando as medidas De Paulo Guedes E sobretudo E sobretudo no setor De máquinas Equipamentos O Brasil Íntima É funcional É funcional É funcional E é uma consequência Necessária Não se termina isso Nem com bombocismo Em políticas públicas E nem aumentando A letalidade do Estado Como que é o liberalismo De direita Ou o liberalismo De esquerda Implica numa ruptura Com a situação Geral do país A população Não vamos nos enganar No fundamental A direita brasileira Continuará tendo Uma grande presença eleitoral Porque a direita brasileira Não acredita mais No atual sistema político E ela está aprofundando A crise do sistema político Destruindo isso Que o liberalismo De esquerda Chama as instituições Que são de fato Alguém que acredita Na imprensa livre No Congresso Nacional Ou No Supremo Tribunal Federal É Eu já diria que é menos Que ingênuo É irresponsável Na situação atual Ou tantã Como se dizia antigamente Se você quiser É desavisado Eu sei que não é Politicamente correto Mas tem que estar Meio abobalhado Para ficar achando Que a gente está Na Dinamarca Então acho que Essa é a questão Fundamental Que nós No mundo da política Temos A despeito de estar Trabalhando com a economia Com as frações do capital Com a acumulação Com o desemprego Com o número de greves Com o preço do petróleo A taxa de câmbio A taxa de inflação Nós temos que ver Como é que isso vai Articulado Para e passo Com a política E é isso Que está indo para o breve Se a esquerda Não perceber Que o sistema político Fracassou E Bolsonaro Continua com a direita Brasileira No comando das ações Aprofundando a crise Do sistema político Para colocar um sistema Político favorável Aos interesses Rentísticos Nós estamos fora Da política Nós vamos ser no máximo Uma consciência ingênua Da realidade brasileira O bom monstro Da realidade brasileira É um papel ridículo Que nós não podemos Nos prestar E sobre isso As próprias milícias Tem papel As próprias milícias Tem um papel importante Isso passa Desapercebido Existem áreas Na cidade do Rio de Janeiro Onde hoje A esquerda Não pode fazer política A Zona Oeste É uma área dessa É Acreditamos Acredito Tenho essa percepção Eu milito No setorial De favela Do pessoal De que o assassinato Você é do pessoal Eu sou do pessoal O assassinato da Maiele Está ligado Ao aumento Do trabalho Nas favelas Controladas pela milícia Isso incomodou Então a gente tem aí Um setor Que faz parecer ridículo Que foi doicode Porque ele é orgânico Ele vive ali dentro Eles controlam o território Eles sabem Quem circula no território Eles não precisam De informantes Eles são os próprios E eles mesmo julgam E eles mesmo matam Perseguem É isso que está colocado Então a gente está vivendo Um momento em que Esse aparato marginal Pode ser funcional E não é à toa A aproximação com a extrema direita Lógico E essa badalação Do Bolsonaro Com setores militares A badalação que vai Desde a promoção Dos vencimentos Na carreira Que ele fez isso Fez para os oficiais Das forças armadas Mas está extensivo Também agora A PM E etc E ao mesmo tempo Essas solenidades Que toda semana O Bolsonaro vai Para algum quartel Da PM Ou algum quartel Das forças armadas Para uma linha direta Com os oficiais De baixa patente Com os soldados Com os satrentos Com a tropa Agora Heitor Você falou aí Da trilícia Não foi isso? Uma fusão De tráfico Com milícia O que facilita Isso São os evangélicos Porque eu te pergunto Isso Não generalizando A acusação dos evangélicos Mas eu já soube Que agora Existem Os Traficantes evangélicos Procede isso Quem faz Essa fusão Do tráfico Com a milícia São setores aí Dessas igrejas Picaretas Vamos dizer Porque tem evangélico sério E tem evangélico Que está ligado No mundo dos negócios Que é Recolher dinheiro Dos fiéis Eu queria que você explicasse Como é que se dá Essa Essa fusão De tráfico Com milícia Veja bem A milícia No Rio de Janeiro A primeira que surgiu Na cidade do Rio de Janeiro Foi no Rio das Pedras Ela foi uma oposição Ao tráfico Por quê? Porque o Rio das Pedras É muito perto da cidade de Deus E aí o nadinho Do Rio das Pedras Que foi quem organizou Aquilo ali Era uma forma De autodefesa Isso E era muito badalado Isso Essa história E aí não tinha acordo Até porque Era essencial Para a justificativa deles De cobrarem A taxa de segurança Para se legitimar Isso Apresentava o território Livre das drogas Isso Mas isso vai evoluindo Eu não vejo A participação dos evangélicos Exatamente Nessa faixa O tráfico de Deus Está ligado Ah, é tráfico de Deus Que chamam Isso Está ligado a uma outra coisa Está ligado a atuação No sistema prisional Dos pastores evangélicos O que é que acontece? Os pastores evangélicos Estão tendo Eu participei de uma banca Sobre sistema prisional E isso era muito claro Eu trabalho Apresentava isso De forma muito clara Os evangélicos passaram A controlar Dentro do sistema prisional A parte burocrática Qualquer um De qualquer matriz religiosa Pode ir ao sistema prisional Prestar assistência religiosa Só que aí Se eu tenho um evangélico Nesse setor Eu digo o seguinte Para o Nildo aqui Que é um pai de santo Digamos Que vai lá E quer prestar assistência Eu digo Olha Eu olhei aqui Consultei Não tem horário Já estão todos ocupados Eu coloco Só pastores Na lista Então quem faz Assistência religiosa Nos presídios São os evangélicos Além disso Eles levam Coisas simples Mas que são fundamentais Sabonete Pasta de dente Papel e dientes Presta assistência Coisas que o Estado Não faz Então isso estabelece Uma relação Que acaba Percorrendo O varejo Da droga Na cidade do Rio de Janeiro E isso é que Que se expressa hoje Na dificuldade Que as matrizes africanas As religiões Matrizes africanas Têm De fazerem seus cultos Nas favelas cariocas Elas estão sendo expulsas Tem favela Por exemplo As favelas da Ilha do Governador Os cultos afro São proibidos Por causa desse tráfico de Deus É essa relação A relação entre o tráfico e a milícia Se dá por outra coisa É uma conclusão racional De que o embate Entre os dois lados Não é bom pra ninguém Sim Então vamos fazer aqui um acordo Essa área controlada pela milícia É Eu pago aluguel Pra vender droga nessa área E aí vendo de forma mais discreta Tem uma diferença Nas áreas controladas por milícia Onde tem tráfico O tráfico é mais discreto Não é tão ostensivo O uso de arma Mas é Vende-se o território O que é controlado pela milícia O Dinho Abreu Ele aqui se manifesta Dizendo o seguinte Nildo e Heitor Ao pé do canhão O Dorix ficou todo contente aqui Já o Jorge Pérez Vamos ver Nos dados da Bom dia Na toda a família Faixa livre Bom dia pra você Jorge Ele diz o seguinte Pior do que estar doente É ter um mau médico E conclui Procura-se uma esquerda Boa ironia Jorge Foi bom porque você me dá Aqui a oportunidade De provocar o Heitor E o Nildo A respeito de Qual é a esquerda Que a gente precisa O Antônio Oliva Teles Por sua vez Ele dá Bom dia Um salve Daqui de São Paulo Ele está nos acompanhando Lá de São Paulo E diz o seguinte A esquerda Ou o que existe dela Digo isso Sendo eu de esquerda Está com medo? Tem algo a mais Ou algum tipo de ameaça Por trás dessa passividade Então aproveitando aqui A dica Tanto do Jorge Pérez Como do Antônio Oliva Teles Até rimou né Jorge Pérez Com Antônio Oliva Teles Ambos tocam aí Naquilo que seriam Seriam fragilidades Da nossa esquerda Como é que você vê Essa situação Nildo? Você é um crítico Inclusive do próprio pessoal Várias vezes você já criticou aqui O que vem predominando Dentro da esquerda Inclusive dentro do pessoal Tipo do mesmo movimento Que a direita no Brasil A direita fez uma redução Da política moral E então Emergiu uma pauta Conservadora dos costumes Para a defesa da família Da propriedade privada E do Estado Claramente é isso E a esquerda Fez a mesma coisa Quando reduziu O horizonte da esquerda A luta pela justiça social É o equivalente A esquerda tem que se definir No campo da revolução social Por isso que nós defendemos A revolução brasileira Então Se ela não é viável hoje Ou segunda-feira Isso pouco interessa Por quê? Porque nós estamos Diante de contradições E antagonismos Da sociedade brasileira Que estão pedindo Uma solução E que terão Uma solução Pelo lado Da direita Ou pelo lado Da esquerda Isso aqui é tão elementar Quanto para viver Preciso respirar Tão simples quanto isso Enquanto a esquerda Ficar como Uma espécie de consciência Crítica dos males Do capitalismo Clamando por justiça social Nesse vale de lágrimas Que não faz outra coisa Do que multiplicar Suas vítimas A esquerda não tem alternativa Enquanto a esquerda Quiser Dar prioridade Para políticas públicas Sem discutir O caráter de classe Do Estado Ela não vai Sair do buraco Enquanto a esquerda Não discutia A necessidade Da violência Revolucionária Diante da prepotência Do extermínio E do assassinato Sistemático Da população Pelo crime E pelas forças Da ordem A esquerda Não tem o que fazer Então a esquerda Fica se resumindo A um certo bom moncismo E a ideia De que nós Vamos eleger Alguns deputados Para no máximo Esse bordão Terrível E superado Que é o da resistência E o da denúncia Isso já não basta mais Chegar em qualquer favela Do Rio de Janeiro Os vários pobres De São Paulo Ou de Porto Alegre Ou de Recife Ou do Acre Para denunciar A violência da polícia A omissão do Estado Nos serviços públicos As pessoas vão dar Completamente De costas Para nós Porque esse drama Eles já vivem Nós não podemos ser O profeta Das dores do povo Se a esquerda Cabe algum papel É ser o profeta Da emancipação Do povo E nós então Temos discutir A estratégia Da revolução brasileira Por quê? Porque a direita Já está discutindo Uma saída Do ponto de vista econômico Ela tem o Paulo Guedes E o ultraliberalismo Que está fazendo Uma redefinição Completa do Estado Da economia Integrando o Brasil Sobre a lógica De Washington E um raquitismo Aqui sem precedentes E de outro lado Ela já decidiu Que ela está Na redefinição Do sistema político E a esquerda Não pode se apresentar Como a defesa Do atual sistema político Porque aos olhos Da imensa maioria Da população Eu diria 90% Ninguém acredita Nos políticos E nos partidos E no sistema político A despeito de quatro anos De lá votar O recurso ao voto É o último É o epílogo Da crença De que o sistema político Agora no outro O cara Quando está indo votar Dois dias depois Ele recupera a consciência Ele sabe Que o vale de lágrimas Se multiplicou E que o seu voto Cívico Não resolve Então a esquerda Vai ter que pensar Quando eu clamo Aqui não é Desde o ponto de vista Doutrinário É que a esquerda Vai ter que colocar Um outro horizonte Se ela quiser Efetivamente ter Estado Políticas públicas Orçamentos Estatais Serviços públicos Controle mínimo Da civilidade E etc Desde uma perspectiva Revolucionária Fora disso Nós estamos fracassados E derrotados Na luta política Cultural Nessa que nós chamamos A luta pela hegemonia Mas não é necessário Qualificar Essa ruptura Ou revolução Sem dúvida Porque revolução Se confunde com ruptura Quando a gente olha A nossa situação A situação dos trabalhadores A gente vê que Apesar de termos tido Aí 13 anos De um suposto governo De esquerda As forças do mundo Do trabalho Se enfraqueceram Tanto é que Essa reforma Da Previdência Ou mesmo A reforma Trabalhista Lá do Temer Foram verdadeiras Vergonhas A maneira como A direita conseguiu Grandes derrotas Impor derrotas Ao mundo do trabalho Então me parece Que é necessário Qualificar Essa ruptura Porque além De ter um mundo As forças do mundo Trabalho muito fragilizadas Nós estamos Embaixo do império Nós estamos Embaixo da maior potência Militar E econômica Do mundo E que trata Aqui a América Latina Da forma mais cruel Possível Você falou Você Mildo Redefinição Do Estado E da economia Esse não seria Um bom caminho Para indicar Qual é a ruptura Porque em geral Quando se fala De ruptura Em geral Na esquerda brasileira E quando se fala De revolução Se fala do rompimento Com o sistema capitalista Aí não é Uma meta Muito Além Daquilo Que a gente Tem condições Efetivas De fazer Duas considerações Paulo Veja que O domínio Dos Estados Unidos Só que eu fiz Uma pergunta Eu sei Completamente Complexa E não vou te dar Tempo nenhum E muito menos Que o Heitor É quase uma covardia Eu já peço Desculpas a você Eu vou voltar amanhã E tomar de assalto Só duas considerações Rápidas A primeira O imperialismo Estadunidense Sempre esteve aí Muito forte E atuante Mas a resposta É diferente Veja que essa semana Lá na Venezuela Semana que passou O governo Do presidente Maduro A despeito Minhas críticas Mobilizou 350 mil Jovens Armou esses jovens E fez uma operação Escudo Bolivariano Aliançando a juventude Revolucionária Com as forças armadas E os Estados Unidos Não podem entrar Ninguém fala Que aquilo é uma ditadura Porque Juan Guaidó Saiu de Caracas Foi para o repórter Do Trump Lá no informe Da nação No congresso Estados Unidos E voltou tranquilamente Quer dizer É a ditadura Mais serena Que eu já ouvi Na América Latina Esse é um aspecto Segundo essa redefinição Da esquerda Que a esquerda Precisa encontrar O eixo E para encontrar O eixo Ela precisa ter Primeiro lucidez E diagnóstico Da situação atual Ela está sem O diagnóstico E sem o diagnóstico Ela se comporta Com bom mocismo Pequenos atos De bondade E simpatia Heitor Vou te dar um minuto Desculpa Não Sem problemas O Nildo Já estabeleceu Alguns parâmetros Mas tem um outro As pessoas Às vezes falam Mas Um povo Tão Tão desorganizado E vocês estão Falando em revolução Veja O Chile Até Seis meses atrás Era o paradigma Era o paraíso Neoliberal E está aí A população Na rua Diariamente Combatendo As forças Policiais Lá Já Usam Como tática Para Conter a população Um atropelamento Imagine o grau Da radicalidade Que a luta Tomou no Chile E isso é uma característica Da América Latina Eu sempre brinco Com isso Muitas vezes A gente vem aqui A gente está aqui pertinho Vai ali na praia de Copacabana Vê aqueles gringos No calçadão E tal Você vai puxar assunto O camarada é Operador de máquina O cara é um operário O cara está do outro lado Do planeta Aqui Tirando umas férias Isso é uma realidade Dos trabalhadores Dos países Centrais Desenvolvidos Aqui Isso é impossível Então Qualquer Tentativa Da gente Melhorar A vida Do povo brasileiro Vai indicar Para uma ruptura Não tem jeito Porque isso faz parte Da realidade Da América Latina A ruptura O problema todo É a ruptura Com Essa ideia Da ruptura Com o sistema Capitalista Como um todo Eu acho que Rupturas Nós vamos ter Que ter E me parece Que está no alvo Me parece Viável Esse modelo Que foi inaugurado Econômico No Brasil Nos anos 90 Pelo menos Meu horizonte É isso Pode ser Talvez um horizonte Recuado Mas eu acho Que já seria Uma mudança E tanto Mas essa conversa Evidentemente A gente vai continuar Atendo Eu agradeço Muito Essa presença Aqui Do professor Nildo Orix E do Heitor Silva Aqui conosco E agradeço A vocês Ouvintes Pela audiência Que nos deram Amanhã tem mais Amanhã Às 8 horas da manhã A gente se reencontra Aqui mesmo Na Rádio Bandeirantes AM 1360 Em mais uma edição Do nosso programa Faixa Livre Tenham um bom dia Até amanhã Aqui termina Mais uma edição Do Faixa Livre Obrigado Ouvinte Você que participou Obrigado A você Que se limitou A nos ouvir E até amanhã Ouvinte 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 Ouvinte